O advogado da família da adolescente de 15 anos, que sumiu em Nova Lima, na Grande BH, está oferecendo uma recompensa de 10 mil reais para quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da jovem. Ela está desaparecida há quase 80 dias. Ana Paula foi vista pela última vez no dia 25 de junho, neste ponto de ônibus, ao lado da portaria do condomínio Miguelão, onde mora. Ela estava à espera do pai de uma colega que a levaria para uma festa. Até o momento, a gente está com várias teses. O meu escritório não descarta a grande possibilidade de tráfico de mulheres, pelo fato de ter sido muito arquitetada e ela ter sumido muito rápido. O tráfico de mulheres é uma indústria que só perde para o tráfico de drogas e elas, com certeza, para sumir do jeito que ela sumiu, ela já estava sendo monitorada. E quais são as outras teses? Existe o desaparecimento voluntário e também existe um homicídio. As últimas ligações e mensagens enviadas por Ana Paula já estão nas mãos da polícia, que, segundo o advogado, fez nesta quinta-feira novas diligências em busca de pistas. O meu escritório, qual sou proprietário, vai ofertar 10 mil reais, dinheiro declarado na Receita Federal, para quem soluciona o nosso inquérito policial. Qual tipo de informação é relevante? Uma informação objetiva, ou seja, Ana Paula está em tal lugar com tal pessoa. Nós vamos lá, vamos conferir, passar o dinheiro para a pessoa e vamos solucionar o caso e entregar o resto para a polícia. Em entrevista à TV Alterosa, os pais da estudante mostraram a angústia com a falta de notícias. Eu quero ela pessoalmente para me abraçá-la, dizer o quanto eu amo a minha filha, no fundo do meu coração. Ninguém imagina o quanto eu estou sofrendo. Só quem é pai e mãe que poderá descrever o sofrimento. A polícia chegou a divulgar imagens da câmera de um ônibus que passou em frente ao condomínio, cinco minutos após a menina ter sido vista por um dos seguranças. A imagem mostra um carro sedã prata parado, mas não é possível identificar o modelo e a placa do veículo. A polícia civil trabalha com a possibilidade do envolvimento do motorista desse carro no desaparecimento de Ana Paula. A mãe está esperançosa que a gente vai achar ela ainda com vida. O telefone para qualquer informação sobre a Ana Paula é o 0800 28 28 197.